Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgadas pelo IBGE, a taxa de desemprego no trimestre terminado em setembro é o patamar mais baixo registrado desde o trimestre terminado em fevereiro de 2015. No total, 8,3 milhões de brasileiros estavam desempregados, o que representa 7,7% na taxa de desemprego e cerca de 100 mil desempregados a menos em comparação com o trimestre terminado em junho deste ano. O emprego com carteira assinada foi o que mais cresceu em todo o ano de 2023. Volto com vocês do estúdio.